O guia já avisou que deve chegar em menos 18. Provavelmente é o passeio mais frio do ano aqui nos Gazers. E a janela está congelada. Tudo é frio? Meu pé está congelando. O chão está super quentinho, a gente está mais quente aqui no chão do que em pé andando por aqui. É a natureza surpreendendo a gente mais uma vez. Dá para ver três pontinhos de fumaça saindo dele lá. A gente já chegou aqui, o lugar é maravilhoso porque a gente já consegue ver muita coisa. Bom dia, galera. Bom dia. Quatro e meia da manhã. A gente vai fazer o nosso primeiro passeio hoje aqui em San Pedro do Atacama. E a gente vai conhecer os Gazers. Os Gazers do Tatio. Bom, um cafezinho enquanto a gente espera a avó da agência chegar. A gente está fazendo esse passeio com a Horizonte Atacama. A gente decidiu fazer por agência porque é um passeio que sai super cedo. E é uma estrada um pouquinho longa para a gente chegar lá. E também as condições não são as melhores para ir de motorhome. E a gente precisa chegar lá muito, muito cedo para ver o fenômeno dos Gazers acontecer. A gente vai mostrar tudo para vocês para entender o que são esses fenômenos. Mas os Gazers eles são como se fossem pequenos vulcões. E aí como a água que sai deles é muito quente. É como se eles entrassem em erupção e a água que sai dele é muito quente. E aí quando entra em contato com o ar gelado, ele forma assim umas fumaças gigantescas, umas nuvens de fumaça. Então a gente precisa estar lá para ver isso acontecer na temperatura mais baixa do dia. E aqui a temperatura mais baixa do dia vai acontecer ali por faixa de seis e meia até sete e meia da manhã, dependendo do dia. Então a gente sai por volta de cinco horas da manhã para chegar lá perto das sete e ver o fenômeno acontecendo. E como eu falei, costuma ser a temperatura mais baixa do dia. Além de que o lugar para onde a gente está indo tem uma altitude mais elevada. É quatro mil e trezentos metros, se eu não me engano. Falaremos sobre isso depois. Então acaba sendo muito, muito frio. Então obviamente né, estamos muito bem acasalhados. E também a gente precisa levar água. E não pode esquecer de passar protetor solar e protetor labial. Todas essas coisas que a gente fala né, quando está no deserto e quando está no frio extremo. E a gente está estacionado aqui em um terreno que fica em frente aos bombeiros de São Pedro do Atacama. E em frente ao cemitério. E foi essa localização que eu passei para eles, eles buscam as pessoas nos hotéis. Mas o que eu achei muito legal é que ontem à noite eles fizeram um grupo no WhatsApp. E aí eles vão compartilhando em tempo real. Vou mostrar o número do guia. Vai acompanhando em tempo real a localização do guia. Assim a gente sabe aonde ele está, se ele está chegando perto do nosso hotel ou da nossa estadia. Para poder ir lá para fora. Porque como está muito frio, então a gente pode esperar aqui dentro. E quando ele estiver chegando pertinho, a gente tranca a van e fica esperando ele lá fora. Agora já vamos em caminho ao campo geotérmico. Vamos a chegar em 1 hora, 1 hora 20 aproximadamente. Aproximadamente, a gente não tem tempo de parar em casa. A gente chegou aqui pertinho dos gazers já e paramos antes de entrar no parque para tomar o café da manhã. Quando a gente chegou aqui, a temperatura estava em menos 10 ou menos 12? Menos 12. Menos 12 graus. E o guia já avisou que deve chegar em menos 18. Por isso que primeiro a gente vai tomar o café e depois a gente vai entrar. Porque a gente tem uma temperatura ainda mais baixa pela frente. Então agora bora tomar o café da manhã. A gente já tomou café e já entrou dentro da dona porque está muito frio. Gente, os dedos, os pés estão congelando, de doer assim. As mãos também, mesmo com luva a gente tirou para poder comer, né? Mas mesmo com luva fica muito frio. Está tudo gelado, né? A câmera está gelada, sei lá, está gelada. Mas é muito bonito. E o café da manhã estava bem bom, né? O pão da Franchuteria ali é muito bom. E olha só que engraçado, o guia estava explicando para a gente. Tinha um passarinho ali pertinho da mesa que ele estava uma bolinha assim, né? De pelo. E ele estava explicando que os pássaros aqui, eles se inflam para conseguir regular melhor a temperatura. Interessante. O valor dos ingressos dos tours, eles são cobrados à parte. Então, a gente paga no lugar. Aqui nos Gazers, a gente pagou 15 mil pesos por pessoa para o ingresso. Então, além do valor do tour. É super tranquilo porque o guia recolhe o dinheiro de todo mundo e vai lá pagar os ingressos. Enquanto isso, a gente tem um tempinho, uma paradinha para ir no banheiro enquanto ele faz esse pagamento. E só para vocês terem uma ideia do frio que a gente está passando hoje, o guia acabou de avisar que provavelmente é o passeio mais frio do ano aqui nos Gazers. Então, a gente escolheu o dia certo para vir. E a janela está congelada. Olha só. Eu não consigo quase limpar, ela está uma crosta de gelo aqui. Dá para ver? No dedo? Está frio, está frio. Se tudo é frio? Meu pé está congelando. Os dedos. Meu Deus, chega a doer. Vou olhar. Não. Quanta altura temos aca? 4.320 metros. Não corran, caminem espacios, isso é importante. Se alguém se sente mal me avisa igual, não se preocupe. porque não seria a primeira ou a última vez que alguém se sente mal com a altura e é algo normal, não vai morrer. O que ocorre neste lugar? Nós agora estamos em uma depresão. Está rodeado por os volcães, por as montanhas que há nesta zona, certo? Como se nós agora estamos aqui no meio. Debajo de tudo isto se calcula que a uns 17 km as câmaras magmáticas estão activas debaixo desta zona. E o que ocorre? A pesar de que por o momento ainda não tem neve, não há chuva em esta zona, igual a humedade que está no ar, vai sendo juntada por os volcães que há nesta zona. Isso crea cursos de água subterrânea. E aqui debaixo de nós, em toda esta zona, há muitos acuíferos. Os acuíferos são câmaras subterrâneas, onde o água se vai acumulando. Como este há muitos. As altas temperaturas das câmaras magmáticas mantém calientes as rocas ao redor dos acuíferos. Então, quando o água ingresa, começa a hervir, se generam os gases, a pressão suba e essa pressão depois se começa a liberar para a superfície. Em teoría, este seria o princípio de como se forma uma fumarola. Este que temos aqui seria um geyser. Então, a diferença é que nos geysers há uma câmara onde se generam os gases. Os gases vão subindo, atravesando outra câmara, onde só há água. E estes gases vão empujando o água a superfície. Quando o água vai subindo a superfície, os gases os começam a calentar. E dessa maneira, o água ao momento de sair, vai sair com temperatura. Se calcula que, como eu disse, 86ºC. Em teoría, o água hierve a 100ºC, mas isso é a nível do mar. Mientras mais altura, menos temperatura para que o água hierva. Uma vez que se libera toda a energia da câmara, o geyser vai lucir sem atividade. Vem por aqui, amigos. Isso vai gostar muito. Muito melhor. Ah, sim. Como vocês podem ver, nós estamos aqui no meio dos vapores do geyser. Inclusive, nosso guia disse para a gente sentar aqui. Está saindo vapor do chão e o chão está bem quentinho. Então, apesar da impressão, todo mundo ficou meio assim na hora de sentar, o chão está super quentinho. A gente está mais quente aqui no chão do que em pé andando por aqui. Inclusive, uma menina do nosso grupo acabou passando um pouco mal e ele pediu para ela deitar no chão. Além de levantar as pernas para melhorar a circulação, melhorar a pressão, também para se esquentar, porque o chão está bem quentinho. Quer dizer, comparado com a temperatura ambiente. Então, aqui até está ficando tranquilo para ficar sem luvas e tal. Agora estou me preparando psicologicamente para levantar, porque a gente tem que continuar o nosso passeio. Por que se chamam geyser del tátio? É porque a palavra tátio vem da língua kunsa, os licarantai, que são os da etnia local. E, antigamente, quando não havia estudios geológicos, nós agora entendemos tudo o que ocorre aqui, porque já os geólogos han feito muitos estudios, mas antes a gente não entendia o que sucedia aqui. Então, para eles, isto era um lugar sagrado, era um lugar de muita energia. Então, eles, que faziam? vindo a fazer cerações, consumiam substâncias alucinógenas, veiam muitas coisas. Eles veiam, no volcãs, o tátio, que agora não podemos ver por um humo, eles veiam como a cara de um abuelo que chorava quando havia deshielos. Como eu disse, aqui na zona também cai nieve, e tudo isto que vemos queda blanco. Então, justamente, eles veiam como eu digo, a cara de um abuelo que chorava no volcã, o tátio. Então, justamente, isso é o que significa a palavra tátio, o abuelo que chorava. Esse seria o motivo por que se chamam gayser del tátio. Esse gayser que está aqui do nosso lado é um dos maiores gaysers daqui, e a gente pode ver isso por causa da calcificação. Nessa água que sai dos gaysers tem muito minério, e aí ele vai solidificando e vai formando essa estrutura. Ele está cercado aqui por essas pedras e é realmente bem grande. E aqui no meio ele acaba ficando com bastante água, e aí tem umas cores bem diferentes. Tem um pouco de amarelo, um pouco de vermelho, e isso é por causa das bactérias que conseguem sobreviver nessa água. E olha que interessante, esse tipo de bactéria aí consegue produzir mais oxigênio, inclusive, do que as árvores. Então, lá nos primórdios do nosso planeta, essas bactérias ajudaram muito a oxigenar o ambiente e criar a atmosfera que a gente tem hoje em dia. E o nosso guia estava explicando que o lugar onde a gente está aqui tem o terceiro maior conjunto de gaysers do mundo. Só perde para Yellowstone, nos Estados Unidos, e para um outro lugar na Rússia que eu não vou conseguir falar o nome. Para variar, né? Estados Unidos e Rússia. É. E eles estimam que aqui tem mais ou menos em torno de 150 manifestações geotérmicas, então é bastante coisa, né? Então, desde o solo quente, que a gente viu antes, até esses gaysers que espelem água, né? Então, realmente é muita coisa. E é muito bonito, né? É a natureza surpreendendo a gente mais uma vez. Para ter uma noção de como é frio aqui, a água sai a mais ou menos uns 86 graus, mas quando a gente olha no chão, a água está toda congelada. E a 86 graus, ela está fervendo, né? Porque a gente está numa altitude bem considerável. Então, ela sai fervendo e congela. É incrível, né? Quando a gente olha aqui por cima, os gaysers parece que eles são uma piscininha assim, um laguinho, só um espelho d'água. Mas a verdade é que eles são super profundos e é água fervendo em tudo. Então, é extremamente perigoso. Você não pode ficar muito perto. Já aconteceram alguns acidentes aqui, inclusive. E tem várias trilhas delimitando o caminho. Essas trilhas, elas são alteradas constantemente conforme a movimentação dos gaysers. Por exemplo, onde a gente estava sentado, a gente conseguia sentir um tremorzinho, que é o movimento da água. Então, as pessoas aqui do parque vão monitorando aonde tem risco de abrir um novo gayser para, então, refazer os caminhos para não ter perigo nenhum para o turista. Então, é um trabalho bem minucioso e constante. A gente, às vezes, olha assim e parece tudo tão simples. A gente está aqui com o nosso guia, a gente está caminhando, olhando. Parece que não tem muito trabalho humano, mas, na verdade, a gente tem um trabalho extremamente importante aqui para que nós possamos continuar visitando esse lugar. E a maioria dos lugares é delimitado com pedrinhas. A gente consegue até atravessar. É bom não atravessar por segurança, mas alguns eles já fecharam com muros. Nesses onde houveram os acidentes que a Fábio comentou. Então, como aqui houveram acidentes mais problemáticos, aqui acho que foi uma senhora que caiu dentro daquela piscina, que é uma cratera. Então, aí eles acabam fechando esses ambientes com muretas para ter um pouco mais de segurança. e essa região onde a gente está é chamada de Putana por causa de um vulcão que está lá atrás. Não sei se vou conseguir mostrar para vocês, mas é um vulcão ativo. A primeira opção dele foi em 1810 e dá para ver as fumarolas. Dá para ver três pontinhos de fumaça saindo dele lá. Realmente é bem interessante ver esse tipo de coisa. E como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem uma espécie de lago. E esse lago é formado pelas mesmas águas que formam os gazers, que são águas que vêm dos vulcões. E essas águas têm densidades diferentes. Então, uma parte das águas acaba baixando, uma parte fica na superfície. E essa água que fica na superfície, considerando os minerais que ela tem, acaba formando essa vegetação. É uma vegetação que só tem aqui. Então, se essa água que tem aqui, se esse espelho da água superficial desaparecer, essa vegetação aqui também desaparece. E como a gente já contou para vocês, lá na Bolívia, toda essa região aqui, ela é muito forte em minério. Tem muito minério. Então, a exploração é óbvio, né? Que acontece. E existe uma grande mineradora de cobre aqui, se eu não me engano, em Calama. E até os anos 70, eles usavam o enxofre que tem exatamente aqui onde a gente está para refinar esse cobre. Mas dos anos 70 em diante, foi mudado o método. E aí, acabou ficando obsoleto. Inclusive, as pessoas que dependiam disso acabaram ficando sem trabalho, né? E essas pessoas foram realocadas para elas não ficarem aqui tão isoladas. Elas foram realocadas em um povoado, que é o povoado mais novo de toda a região do Atacama, que a faixa etária não passa dos 60 anos. E era inclusive um povoado que era visitado nesse tour que a gente está fazendo hoje, mas por causa da pandemia eles estão isolados, então a gente não pode fazer essa visitação. Mas aqui a gente consegue ver as casas e entender um pouquinho a história desse povo. a gente tem que ver as casas. E já estamos de volta. Acabou o nosso passeio. Eles deixam a gente no centro e é bem pertinho de onde a gente está estacionando os motorhomes. Então, ótimo. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. Pois é, né? A gente dormiu três horas só a noite passada, então estamos exaustos. Mas é um passeio que vale muito a pena e eu acho que realmente é um passeio que vale a pena e com a agência. Mesmo quem queira fazer o resto dos passeios por conta, porque como é longe e como tem que estar lá super cedo, é muito frio, então você contar com a estrutura da agência eu acho que realmente vale a pena. E uma coisa que sempre muda muito a experiência nesse tipo de passeio é o guia. Realmente é um guia muito bacana, um cara muito gente boa e que entende bastante. Então ele explica toda a questão geográfica, histórica, isso é muito legal. E agora a gente vai voltar para casa, então descansar um pouco. Então a gente se vê no próximo passeio. Até daqui a pouco. São 15 para as 8, a gente passou a tarde descansando, resolvendo algumas coisas no motor home, fazendo uma faxina por aqui e agora a gente vai para o nosso segundo tour do dia que é o tour astronômico. Tudo pronto? Sim, eu voltei para o carro para trocar de jaqueta. Eu botei de puta jeans achando que estava super agradável. Não está tão frio quanto de manhã, a noite é menos frio do que de manhã, mas ainda assim está friozinho, então melhor né, vai estar mais quentinho. E olha, em relação a essa questão do frio, caso vocês façam esses passeios principalmente dos gazers que a gente fez pela manhã, veio com bastante roupa para frio, bem agasalhado, porque mesmo com luva, com roupa térmica, a gente passa o frio então. Eu cheguei a queimar minha mão se tanto frio, então é puxado, puxado. tem que estar bem preparado. É. A gente já chegou aqui, o lugar é maravilhoso, porque a gente já consegue ver muita coisa. Eu sei que vocês não conseguem ver a gente, não conseguem ver nada, mas depois, quando a gente conseguir filmar, a gente vai tentar explicar um pouco para vocês como foi e tentar mostrar as imagens também, porque são coisas que a gente não consegue captar com a câmera. Como deu para perceber, a gente não conseguiu filmar nada no passeio. Não é para ver nada. Nada, 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 nada. Vai ser, vai ser. Tanto porque estava muito escuro, como também porque a Margarita, que foi a pessoa que guiou o nosso passeio, pediu que fossem desligados todos os aparelhos eletrônicos, porque qualquer luz interfere e a gente não consegue ver tão bem as estrelas. Mas a gente queria contar um pouquinho como é que foi, porque foi realmente um passeio inesquecível e que a gente faria de novo, tanto aqui como em outros lugares. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente fez foi desligar tudo, porque a gente começa fazendo uma observação a olho nu. Ela utiliza um laser que parece até que ele vai meio que acendendo conforme ela vai apontando para as estrelas. É muito engraçado. Mas ela vai fazendo as explicações sobre as constelações, sobre as estrelas, sobre signos para algumas pessoas que perguntaram sobre. E aí ela vai explicando e apontando no céu o que ela está falando. Então a gente consegue visualizar, a gente consegue assimilar as informações muito mais fácil. Isso eu achei muito legal. Depois disso, a gente faz uma observação nos telescópios. Tem dois tipos de telescópios lá e a gente vê coisas diferentes. Ela vai mostrando também constelações diferentes. E por fim, a gente termina fazendo as famosas fotos no tour astronômico. Até porque o tour, na verdade, se chama tour astrofotográfico na maioria dos lugares. Então a gente termina com aquelas fotos maravilhosas. A gente vai colocar aqui na tela para vocês verem algumas fotos que a gente tirou. E o Léo também aproveitou, enquanto o grupo estava fazendo fotos com a Margarita, com a nossa guia, ele aproveitou para tirar algumas fotos com a nossa câmera também. Só que são fotos bem demoradas, que tem todo um procedimento aí que eu não entendo nada para fazer. Mas ele aproveitou para tirar algumas fotos também. Depois de tudo isso, depois das fotos, a gente foi fazer um pequeno coquetel. Ela tinha deixado lá para a gente pisco, vinho, chá, e uns quitutezinhos assim. Tinha queijo, bolachinho, umas coisas assim. Para a gente também assistir uma apresentação de mais ou menos cinco minutos, onde ela foi mostrando... Para mim, assim... Foi um passeio muito legal, mas essa hora foi meio que um choque de realidade para a gente ter noção do quão pequeno, quão insignificante a gente é diante da imensidão do universo, né? Ela foi fazendo comparação dos tamanhos e explicando sobre diversos corpos estelares. Então, a gente vê que a Terra, na verdade, é um negocinho desse tamanho se for comparar com outros planetas e outras estrelas, enfim. É muita coisa, é muita informação. Realmente, é um passeio que acaba sendo cansativo porque é à noite e é muito frio, mas que vale muito a pena, gente. Eu super recomendo fazer, por ser um dos lugares mais conhecidos para isso e um dos melhores lugares para observar o céu noturno, que se você quiser, procure e faça esse passeio, porque vale muito, muito a pena mesmo. A gente amou, realmente foi inesquecível, assim. E agora a gente vai descansar. A gente espera que vocês tenham gostado desses passeios. Para nós são uns passeios que são imperdíveis se você vier para São Pedro do Atacama. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, se inscreve no canal para não perder nada e ative as notificações para ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Tchau! Tchau!